A Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quer dizer que, se eu estou aqui lhe ensinando um assunto, e depois na prática da minha vida, eu pratico e vivo de outra forma, eu sou desqualificado. Você sabe que estas palavras estão escondidas aí dentro da Bíblia, e nós temos olhos espirituais para entender. Olha, quem Deus desqualifica, os portugueses dizem assim, está frito. Então Paulo disse, como eu sou um homem vendido à escravidão do pecado, eu fui um perseguidor da igreja, eu consenti na morte de Estevão, eu me senti um verdadeiro aborto, nascido fora do tempo, sabe, agora eu tenho que ter muito cuidado. Eu tenho que esmurrar o corpo, o que quer dizer esmurrar o corpo? Submeter o corpo, sabe, reduzi-lo, a carne tem que ser escravizada. Se não, é desqualificado. Eu já contei aqui com muito respeito, não dou nomes, mas você tem que saber os testemunhos. Nós tínhamos há muitos anos atrás aqui um rapaz, que nós não sabíamos, tinha uma opção sexual diferente do que Deus criou. Deus criou homem, Deus criou mulher. Ele tinha uma opção diferente, e numa das suas relações carnais, do velho homem, ele contraiu o AIDS. E ficou uns seis meses sem vir à igreja, e quando veio à igreja, ele cantava no antigo coral, ele vinha verde, cinza, amarelo, magrinho. Ele veio aqui na frente e disse, apóstolo, o senhor ora por mim, eu tenho uma opção sexual, eu andei aí com um e com o outro, e contraí Sida, contraí AIDS. E eu disse, amado, você tem que tomar uma decisão. Você é homem, você tem que viver como homem. Orei por ele, e Deus, porque eu orei por ele, parece que alguma coisa aconteceu por causa da minha mão. Orei por ele, o senhor misericordiosamente o sarou. Ele ganhou peso, voltou a ficar bonito, voltou a cantar no coral, uma bênção de Deus. Aí, às tantas, esse rapaz desaparece aqui da igreja. Sei lá, oito meses depois, chega aqui, magrinho, cinza, olheira funda, olho na buraca, lá embaixo, no fundo do olho, e veio aqui, apóstolo, o senhor pode orar por mim, porque o senhor sabe, infelizmente, eu escorreguei na baba do quiabo, pisei numa banana, tinha uma casca de melancia, eu dei um tombo nessa casca e voltei a ter AIDS. Eu falei, amado, nem casca de banana, nem melancia da AIDS. Eu posso orar por você, mas você é que tem que dizer a Deus o que você quer da vida. Continuou na mesma vida, seis ou sete meses depois, morreu. Você está entendendo, então, que você tem que ter uma atitude de se despojar. Você tem que dizer, esta área não está correta na minha vida, vou lutar contra, vou me despojar. Música 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 Música